Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Girassais Cadma, e hoje, pessoal, estarei fazendo um vídeo de comprinhas! E comprinhas de quê, Jéssica? De linhas finas, pessoal. Ai, tipo, dá aquele cricri, né? Linha fina. Tu trabalha muito com barba? É, gente, eu não gosto muito de trabalhar com linha fina, mas eu tô vendo aí uns cropped tão bonito e eu vou tentar me arriscar em fazer, hein? Então, comprei aqui algumas corzinhas aqui, vamos ver, né? Se vai sair uma blusinha e se não sair blusinha, eu vou fazer barrado de pano de prato, né? A intenção é fazer os cropped pra mim tá usando aí, tá saindo bonita, maravilhosa e, pessoal, acima de tudo, né? Mostrando que eu utilizo, né, os meus produtos. Porém, né, aqui na minha casa eu tenho tapetes, né? Mas eu quero tá fazendo uns vestuários aí pra tá, né, chamando mais atenção aí. Porque, geralmente, pessoal, quando a gente tá com uma blusinha de crochê, né? Porque eu tenho duas blusinhas de crochê que fui eu que fiz, mas há muito tempo atrás. Então, assim, eu sei que chama atenção. Assim como a blusa de girassol, que eu fiz um cardigan, né, de girassol, que quando eu vou pro shopping chama muita atenção. Porém, é lã, né? Então, agora tá calor e eu quero tá fazendo aí uns cropped aí pra tá saindo toda, como se diz, chique de doer, né? Então, antes de tá falando dessa comprinha, pessoal, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixa o like aí pra gente, compartilha com o amigo, com a amiga, porque a pessoa que hoje vai tá falando aí as suas ideias mirabolantes, né? Pro decorrer desse ano, né, pessoal? Porque, vou falar pra vocês, vai ser uma coisa que eu comprei agora e que eu vou fazer já logo em seguida, não. Tô com umas ideias aí, né? Tô com um projeto legal agora pra fevereiro, então provavelmente vai sair em março aí, mais tardar em abril. E eu vou tá mostrando aqui o que eu comprei pra vocês. Eu vi, só que eu vi em formato de biquíni, né? Como vocês sabem que eu sou a louca do girassol, né, gente? Eu amo girassóis, né? Então, assim, eu vi um biquíni com girassóizinhos lá, então, assim, tinha esses três tons aqui. E eu achei muito bonito, né? Aí eu falei, por que não, né, tentar fazer? Então, assim, só que em vez de fazer biquíni, eu quero fazer um cropped, então eu vou tá inventando aí. Como eu disse pra vocês, se eu vou conseguir fazer, não sei. Mas vai sair um vídeo falando se eu conseguir, se eu não conseguir, se essas linhas vão virar cropped ou se vão virar barrado de pano de prato, né? Então, assim, a intuição, a intenção aqui é tá fazendo cropped. Mas vamos ver, né, o que vai dar no decorrer. Então, pessoal, vou tá falando aqui pra vocês que eu comprei... Eu comprei duas linhas Charme, né? Charme da Círculo, ela é um pouquinho mais grossinha que a Anne, tá? Eu vou tá falando o tex dela aqui pra vocês. Essa daqui é a cor Tabaco, tá? É tudo da Círculo, tá? Tanto a Anne quanto a Charme, elas são da Círculo, tá? Só que varia um pouco o tex dele, né? Deixa eu tá vendo aqui. Vamos olhar. Ó, o tex da Charme, ela é um pouquinho mais grossinha, é 396, tá? Já o da Anne é 295. Mas o que eu vou fazer vai dar super certo aí, tá? Então, assim, eu comprei aqui duas linhas Charme. Como eu falei, eu comprei essa daqui, que é a Tabaco, né? Que é a cor 7311. E eu paguei, pessoal, na linha Charme, aqui onde eu moro, eu paguei um valor de 12,90, né? Em cada dessas linhas aqui. Então, eu comprei essa daqui, que é a Tabaco. E essa daqui, que é a cor Gema. Que é a 4146. Também, né? Da Charme, como eu falei, né? O tex dela é um pouquinho mais grossinho, né? Do que o da Anne. Então, eu comprei o marrom, né? E no Girassol tinha um tom parecido com esse daqui, né? E eu lá, né? Olhando a foto, acabei comprando. Porque eu não tinha. Eu queria comprar tudo o Anne e o tudo Charme. Mas não tinha, então... Por isso que eu fiz essa mistureba aqui, né? Então, aqui, a cor Tabaco e a cor Gema. E eu nem sabia que essa cor era a G. Aí, gente, varia muito o preço de uma pra outra. Eu comprei a Anne, né? Comprei essa daqui, que é a cor Canário. Que é a 1289, né? Olha que linda essa mescla aqui, pessoal. Não desmerecendo as outras, mas olha. Esse amarelão aqui tá lindo. O Gema também tá bem bonito. Achei bem bonito. O Tabaco também. Não tem muito o que falar, né? Os produtos da Círculo também são muito bons. Né? E são 100% algodão. Comprei também, pessoal, esse daqui, que é a cor Terracota. Que é a 7529. É... Gente, eu tô meio assim. Eu não sei se eu faço. Me diga aí. Eu vou tá usando essas três cores aqui, ó. Pro girassol. Já tá a pessoa aqui, né? Pedindo ideia pra vocês. Eu não sei se eu uso pra fazer o restante do cropped, né? Com essa cor, que é a Terracota. Como eu falei, é a cor 7529, né? E essa cor aqui linda, maravilhosa, de bonita, né? E não sei se eu faço com o preto. O preto eu comprei dois, tá? Que é uma coisa, uma cor que fica geralmente muito em falta aqui. Então eu comprei dois desse preto aqui. Então me digam aí. Faço com o Terracota ou faço com o preto? Vou tá falando aqui a cor do preto, é a 89,90. Então assim, eu tô em dúvida. Quero fazer o cropped. Eu vou deixar pra vocês a imagem de inspiração. É um biquíni, porém eu quero fazer um cropped. Se eu vou conseguir fazer, eu não sei. É... Uma coisa que eu tenho que comprar é o bojo. Vou ter que ver muitos vídeos, porque eu não sei fazer esse negócio com o bojo, né? Que a pessoa precisa de um... A gente precisa utilizar um bojo pra ficar bonitinho, né? Pra ficar um cropped bem bonitinho. Então assim, eu vou ter que tá dando uma pesquisada aí, porque esse negócio de pôr bojo, assim, até a peça assim, blusinha, eu já fiz. Mas com o bojo, ainda mais cropped, eu nunca fiz. Então assim... É se vocês tiverem uma sugestão, né? Porque eu vou deixar pra vocês a imagem do biquíni. E eu quero transformar ele em cropped. De se vocês tiverem sugestões de vídeo, né? Que possa me ajudar, né? Com aquela parte ali do... Só que eu vou dar uma fechada, né, gente? Porque eu não gosto de muito aberto aqui, né? Eu gosto de mais fechadinho, eu sou uma pessoa discreta. Então assim... Se vocês tiverem sugestões pra mim, né? De alguns cropped que eu possa estar adaptando, né? Esses quadradinhos que eu vou mostrar pra vocês do girassol, né? E me digam aí se eu uso a cor terracota ou se eu uso o preto pra estar emendando os squarezinhos. E o que vocês acharam, gente, dessas cores lindas e bonitas, né? Ah, e eu vou estar falando pra vocês, gente. Do One pra Charme, teve uma diferença gritante no preço. Porque eu paguei R$12,90 no fio Charme. Já no One, R$16,90. Então assim... A gente quer fazer blusinha? A gente quer. Se a gente vai conseguir, a gente não sabe, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas eu tô aí no... Como se diz, eu tô no hype de tá produzindo uma blusinha pra mim aí, né? Na verdade, eu quero produzir duas. Eu quero produzir uma de quadradinhos coloridos, né? Que eu já até comecei a fazer os quadradinhos ali, tá num potinho. Mas cada dia eu faço alguma coisa e eu gosto mais de mexer. Como vocês sabem, eu gosto... O meu nicho mesmo é barbante. Pra fazer roupa, eu faço pra mim. Assim, porque eu acho, assim, que quem mexe com nicho de roupa... Gente, é uma profissão maravilhosa, assim. Porque tem que ter dedicação, tem que ter tempo. É com linha fina, então demora pra caramba. E eu já gosto, eu como sou uma pessoa ansiosa. Eu gosto de ver a peça pronta, assim, sabe? Super rápido. E eu sei que não vai ficar. Então, assim, vai ser uma coisa que eu vou tá produzindo aqui aos pouquinhos. E se eu conseguir fazer, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. Gente, consegui fazer a blusinha. Se eu não conseguir fazer, vai virar barradinho de pão de prata, infelizmente, né? Mas aí, me dê sugestões aí de vídeos. Eu vou deixar pra vocês, né? Como eu disse, a foto, né? Do biquíni, que eu quero tá fazendo com aqueles squarzinhos. Vou deixar a foto pra vocês também do cardigan que eu fiz, né? Que foi de girassol. Que é uma peça que chama muita atenção. Assim, eu vi uma inspiração. A minha amiga Jaque me mandou, né? Uma foto que era justamente com esses quadradinhos aqui. Só que eu modifiquei o girassol. Eu fiz o girassol do meu jeito, né? E modifiquei, né? Esse motivo, né? E fiz uma, vamos dizer assim, uma blusa de lã aí super linda. E eu sei que chama muita atenção, sabe? Aí as pessoas geralmente me perguntam, ah, você faz? Eu falo, eu faço mais pra mim. Mas eu faço tapetes. Então, assim, eu já consegui vendas por tá usando um vestuário. Eu também uso os meus brincos. Não tô usando hoje, mas eu tenho os meus brincos de girassol. Tenho o brinco rosa. Tenho o brinco vermelho. Então, assim, chama muita atenção. Chaveirinhos, pessoal. Vou mostrando aqui pra vocês. Esses chaveirinhos a gente tá usando na bolsa, né? Quando a gente sai. Também chama muita atenção. Então, assim, sempre quando vocês tiverem, né? A oportunidade de tá usando alguma coisa de crochê. Usem, porque você acaba se tornando a vitrine do seu trabalho. Então, assim, como eu disse pra vocês, eu quero essa vitrine, né? Da minha loja. Então, eu quero tá vendo aí se eu consigo fazer um cropped, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se a pessoa aqui vai ter capacidade de tá fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho de comprinhas, né, pessoal? Me dê sugestões aí se eu faço com o terracota ou com o preto, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Beijinhos e tchau, tchau!